Presidente Goodway? Ryder! A chave da cidade foi roubada! Presidente, quero fazer queixa de um rapto de uma tarde. Os rufias assaltaram a praia. E o museu também! Ryder, o que é que nós fazemos? Presidente Goodway, a senhora e as outras testemunhas podem descrever os veículos? Eram exatamente como os vossos veículos. Mas nós vamos apurar a verdade. Sempre que uma chave desaparecer, a Patrulha Pata vai ajudar. A nossa missão é identificar e apanhar o suspeito. Os ladrões devem ter usado a chave para entrar e depois usaram o veículo para roubar tudo. Então quem tem a chave deve poder comunicar com quem está a conduzir, não é? Vamos ver se podemos ouvir. Oi, piratas móveis! Vão ter comigo um caos secreto fora da cidade. É o Sid's Washbuckle! Por aqui! Ainda podemos fugir! Só nos vais atrasar, caranguejo! Eu ainda tenho isto! Vou voltar! E da próxima vez, vou levar o que quiser! Zuma, apanha-os! Zuma, apanha-os! O que é que está a chave? Ah, mas por onde é que está a chave? Obrigada, Ryder! Obrigada, gays! Não tem de quê! Não se esqueça! Sempre que piratas tentarem roubar, basta pedir ajuda! Bom, eu quero que me deem todas as boas-vindas aos mais recentes membros do nosso grupo de gatos catastróficos! Por que é que não andamos mais depressa? Ah, vá lá, gatinhos! Hoje não é hora de cesta! Vocês também, beleza! Usem espas! Encosta já o comboio, Presidente Humdinger! Está bem, eu próprio faço isso! O Presidente Humdinger não para! Eu tive uma ideia! Rocky! Skye! Preciso que cheguem ao fundo da colina o mais depressa possível! E Skye, larga a tira de pregos do helicóptero! Rocky! Estica-te pela estrada! E afasta-te! Palhinho, comboio! Ai, minha! Acreditem, é sombinha! Onde é que estão as visitas? Elizabeth! Henry! Bem-vindos à nossa cidade! Obrigada outra vez, Patrulha Pata! Não tem de quê! Sempre que tiver um problema... Basta pedir ajuda! Ainda bem que vieram, Patrulha Pata! Vamos ajudá-la, Katie! Marshall, usa a escada e traz a Cali para baixo! É para já! Escada! Faz cócegas! Senhor Porter, pode contar-nos o que aconteceu? Estava a jogar ao milho, Crash, quando ouvi os caixotes a cair. Fui apanhá-los e deixei o telemóvel aqui. Pode haver mais pistas perto dos caixotes. Rocky, usa o scanner e vê o que encontras. Scanner! Scanner! Chase, encontrei pegadas! São muito pequenas! Serão de fantasmas? Estas pegadas cheiram a... Melão! Sigam este cheiro! É um guaxinim! Um guaxinim a dançar! Já percebo! Os guaxinins procuram comida de noite, por isso foi atrás dos melões! Tenho uma ideia! Qual é o plano? Mor confiamento! Visito, guaxinim! Vamos dançar ao som do milho, Crash! Batter! Tenho de encontrar as medalhas! Rocky, procura rastos aqui com o scanner Claro que sim Scanner Não há rastos aqui Vês alguma coisa aí, Marshall? Só algumas pétalas ao pé da vitrine Encontrei uma coisa Acho que tens de vir aqui Olha ali, onde a medalha de ouro estava Pelo de gato Mas não há pegadas de gato na areia Porque usaram algo para superar pelo ar E isso tirou as pétalas das flores Mas como é que vamos apanhar os bandidos voadores? Eu tenho um plano Traga umas medalhas Para, em nome da pata Devolve essas medalhas Não, são todas minhas Minhas, minhas, minhas Temos de salvar o Presidente Handinger Skye, não o percas de vista Entendido Parece que ele vai para o... Desfila dentro dos campos Rede Perfeito Já me podem devolver as medalhinhas Lamento, Presidente Vão voltar para o lugar delas Chase Aquele é o carro da sucata? Subir cabine Deve ser o veículo misterioso que a agricultora lhe unir vinho Skye Vê se consegues ver melhor quem é que conduz aquela coisa Entendido Vou aproximar Óculos Parece que uma avestruz conduz esta sucata Deve ser o Oscar Os Wingnuts vão ficar felizes por termos o Oscar Mas ainda temos de parar o veículo E tirar o Oscar antes que tenha um acidente Bem pensado, Ryder Skye Para onde é que o Oscar vai? Vai na direção da cidade Se o monstro da sucata não parar Vai entrar na baía com o Oscar ainda lá dentro Zuma Usa a prancha de estrada para deter o Oscar Prancha de estrada Tira de pregos Bom trabalho, Zuma Ele está bem? Obrigada por salvarem o nosso rapazinho Sempre que a avestruz se for embora Basta pedir ajuda Talvez ajude saber em que direção foram os ladrões da estátua Chase Vê se encontras alguma coisa com os teus óculos térmicos Ryder Um rastro Acaba naquela tampa Chase Envia um drone Para ver se encontras alguma coisa no sistema de túneis Lançado Está ali a estátua Boa Mas porquê que está a andar? Presidente Humdinger Eu já devia saber Não me lembro de convidar a Patrulha Pata para a festa de roubo da estátua Saiam! O Presidente Humdinger deve ter destruído a Câmara Então temos de ir atrás dele de outra maneira Tudo bem, o Ida Mill? O Presidente Humdinger levou a estátua da Galinheta E está a tentar fugir pelos túneis da Baía da Aventura Vai ter a galeria com o teu hovercraft Pata, olha! É hora do banho! Espera, a corrente é muito forte Vai empurrar-nos para o meio da baía Este túnel vai levar-nos logo para o fundo nublado Um crocodilo Transportadora a recuar Chase, Skye, preparem-se para apanhar uma coisa muito grande Vou amadurar transportadora Oh, mas que grande vergonha Bom trabalho, Patrulha Pata Limpa bem atrás das asas Deixou-as extra imundas Socorro! Skye, baixa o teu arnês Entendido, Ryder Skye, depressa! O sol está a derreter o chocolate Chase, vai para o fundo da ravina e prepara a tua rede É para já O que é que se passa? Ah! Oh, não! Quase que eu apanhava! Ah! Red! Desculpem, Garby e Cordeirinhos Vocês já estão daqui a nada Tenho de encher o mal de outra vez Oh, não! Acabei de tirar a parte de cima do meu silo Agora os pássaros fomeados podem comer o milho todo Oh, oh! Eles chamaram os amigos É melhor chamar a Patrulha Pata Oh, não! Oh, lá se vai mais uma espiga Matrulha Pata, chegaram mesmo a tempo para espantar aqueles pássaros Assim já posso remendar este telhado antes de eu voltar a subir Chase Chase, usa o megafone para falar com os pássaros Megafone Show, pássaros! Show! É hora de irem embora E tu também, Gaivota Muito bem, Chase Continua Obrigado, Ryder Perfeito, Patrulha Pata Tenho o telhado arranjado e pronto para subir Malta, as cabritas estão na praia Nós temos de as reunir Ok Venham cá, cabrinhas Foram para a nossa jangada Boa Mas quem conduz a jangada? A maré subiu e levou-a E mesmo quando não dava jeito A Goodway disse que as cabritas estão aqui Estão onde? Elas estão a... Velejar? Zuma, é um resgate marítimo Vamos, megoar nisso Ajuda chegou, cabrinhas Oh, não! Ryder, roeram as cordas a jangada e estão a separar-se O que é que eu faço? Temos de conseguir voltar a unir esses troncos Oh, cabritas a correr Como na aula de yoga Corram, cabritas, corram! Corram muito bem Continuem Eu empurro-vos até à baia Oh, as minhas bebés Obrigada, Patrulha Pata Não tem de quê Sempre que animais do yoga fugirem Basta pedir ajuda Estas cabritas cansadas só vão para casa Patrulha Pata Aquela onça parda está a subir até ao Presidente Goodway Nós temos de atirar dali Ruff, tirolesa Ruff, megaphone Presidente Goodway, usa tirolesa para sair da rocha Eu sou tão aventureira Mas não tenho coragem para enfrentar uma onça parda Mas o que é que a Presidente Goodway está a fazer? Esta pode não ter sido uma boa ideia Crias pequeninas tão fofas Ryder, a Presidente tem de descer Marshall, precisamos de ti na montanha Vou já para aí Presidente Goodway, agarra em cima da escada Oh, oh, para por favor Ainda te magoas, onça pequenina Vamos devolver este bebê à mãe dele Muito bem, Marshall Sim, Marshall, que coragem E por mais fofas que as crias sejam Eu prefiro a minha galinheta Vem cá, querida Chase, tens de encontrar O Capitão Turbot? Ryder, eu saí do meu skate um bocadinho E o Capitão Turbot foi-se embora com ele Isto é radicalmente estranho Não te preocupes Eu vou buscar o teu skate, Benny É Dino 2X Capitão Turbot, cuidado Cuidado, Capitão Vai cair daí Acho que ele não nos consegue ver nem ouvir Chase, chama-o mais alto que puderes Aumentar o volume Megafone Capitão Turbot Chase, és tu Red Obrigado por me apanhares em segurança Já consigo ouvir Mas não sei onde tenho os óculos Entrega especial Bom trabalho, Zuma Capitão Turbot Temos os seus óculos Muito obrigado pela ajuda Sempre que perder os óculos Basta pedir ajuda Não se preocupa, vote ele E nós vemos para salvá-la Ufa Vocês são todos uma simpatia Chase Zuma Lançar Chase Bem, onde é que está o golfinho? Olá, cães Ali está ele Ok, senhor golfinho Vamos voltar A avó não se está a conseguir agarrar Chase É hora da lula seca Ai, ai Lançador Lançar lula seca Boa pontaria, Chase Ok, Zuma Vai ao lado dela Caso a avó caia à água Vou já Primeiro nadei com um golfinho Agora estou a surfar Estou aqui, Ryder Nós vamos já, senhor Porter Chase Vamos lá Conos de trânsito Megafone Por favor, sigam os cones E conduzam por aqui Obrigado, Ryder De nada, senhor Porter Pronto, Rubble Pronto É melhor apanhar isto Antes que os carros Façam puré de maçã Hum, puré de maçã Ainda bem que chegaram Nós não vimos o Danny Ou a senhora Marjorie Desde que eles entraram nos túneis Chase Encontra os patinadores perdidos É para já, Ryder Drone Vamos muito pressa Eu não consigo parar Agarra-te E dá-me a minha camisola Olha Activar Vem aí Marshall, Chase Vão ter de subir a rampa Para os parar Bicho Altamente Canhão de água Cabo lento Rede Oh, então era aí que o botão estava Obrigada Obrigado, Patrulha Pata Este foi um dia Que eu nunca quero voltar a ter Espero que o Rubble Chega ao outro lado a tempo Apanhei-te Apanhei-te Guincho O outro lado está seguro Alex, queres ter a honra? O forte de cartão da Bahia da Aventura está oficialmente aberto Obrigado por salvar o forte de cartão Não tem de quê Sempre que o vosso forte fugir Basta pedir ajuda Boa Primeiro salvamos o gato Depois o pru insuflável Chase, lança a tua rede Red Rider, olha Não use o gancho ainda Porque há mais gatinhos O turbo diz que tem a Kali O que é que fazemos? O melhor apanhador de discos da Bahia da Aventura pode ajudar Quem? O cão roubou Cão roubou Apanha aquele disco Chase, a rede Rede Conseguimos Estou cá a subir Oh, não tenho sorte Rocky, vê se descobres o que se passa com o Tornóvel É para já Vamos procurar o mapa desaparecido Chase, vê se consegues detectar o odor dele Ok Acho que cheiro a canela Deve ser do bolo de canela que eu estava a comer enquanto vi o mapa Oh, aposto que o mapa também cheira a canela O cheiro a canela vem daquela direção Drone Como é que está o Tornóvel, Rocky? É um pouco difícil Eu nunca vi esta tecnologia Mas não vou desistir Boa! Ryder, acho que encontrei parte do mapa na árvore de Natal Esta parte do mapa contém a Bahia da Aventura Se o Pai Natal não vir, não vai saber que tem de passar por cá Nós temos de te levar ao Polo Norte, depressa! Mas parece que o meu Tornóvel não vai poder viajar Não te preocupes, temos outra maneira de te levar ao Polo Norte Corredora, dançarina! Pai Natal! Espere! Oh, oh, oh! O que é isso, Percy? É uma parte perdida do mapa de entregas de Natal Bahia da Aventura, é claro! Não nos podemos esquecer dessas boas pessoas Obrigado, Percy Por acaso, o Ryder e a Patrulha Pata são os responsáveis Oh, Pai Natal! É mesmo ele! E a Buzinho? Oh, oh! Que bons gatos! Esperem, gatinhos sujos! Oh, oh, oh! O que foi agora? Ali está a limpeza portátil da Katie Tenho de abrandar os cães irritantes Gatos! Ah, oh! Os gatos do presidente estão a flutuar E ainda vai piorar Vejam a máquina Aquelas bolhas estão a ficar presas por baixo da máquina Rocky, salva os gatinhos Toca a reventar Eu preciso do botão que faz descer Apanha o Chase Rede Presidente Humdinger, o senhor está bem? Estou coberto de lama E os meus gatos foram a flutuar em bolhas Oh, oh, oh! Os meus gatinhos! Eles estão bem O meu negócio já pode continuar Guincho! Recolhe o guincho, Chase Guincho! Recolher! Oh, o bebê é grande Temos de prender o caminhão Obrigado, elefante maior Rubble, põe esse tronco debaixo dele Eu vou soltá-lo Tenham cuidado, está bem? Bom trabalho, malta! Temos de IG! Caralho! Temos de skilled